Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e a gente está na quinta questão de um total de 38, que também são aulas. Para esse nosso projeto aqui, Banrisul Express 2015, até o nosso concurso que acontece agora em dezembro de 2015, nós vamos resolver isso. Então, semanalmente, existem aí um projeto com outros três professores para a gente detonar esse edital. Não deixe de se inscrever no canal deles também, que está aqui na descrição desse vídeo. Também. E falando em descrição do vídeo, essa questão, que a gente vai resolver a seguir com alguma teoria junto, está aqui na descrição desse vídeo e também no blog do Matemadicas, para que você acompanhe lá também. Agora eu vou deixar a questão na tela, pause o vídeo, resolva e depois acompanhe a resolução aqui comigo, ok? Vamos lá. E aí, conseguiu resolver essa questão meio chatinha, entre aspas? Mas depois que você aprender aqui comigo, você vai querer que ela caia no seu próximo concurso. Vai ser o seguinte, considerando-se as regras da álgebra proposicional, qual das proposições citadas nas alternativas abaixo pode ser deduzida das seguintes proposições? Então, vou escrevê-las aqui. Não x, então z. Ou, se não x, então z. E qual que é a próxima? Se x, então não y. E aí vamos pensar o seguinte, vamos analisar as equivalências. Como assim equivalências? Existem algumas equivalências lógicas, ou seja, essa proposição tem algumas outras proposições com outros conectivos, e também até mesmo igual, que dá a mesma tabela da verdade. E a primeira, eu vou colocar aqui a dica para você, uma proposição. Então, eu vou explicar para você aqui a equivalência que mais cai em concurso. É o seguinte, essa daqui, se p, então q. Existem duas equivalências para essa proposição, que olha, está aqui e aqui, a gente vai usá-las daqui a pouquinho. A primeira equivalência é a seguinte, a gente troca o sinal lógico desse, se está p, vai ficar não p, troca o sinal lógico desse, se está q, vai ficar não q, e inverte a posição, vai ficar não q, então não p. É a primeira equivalência lógica, a segunda equivalência é a seguinte, você troca o sinal lógico dessa, não p, ou, e mantém esse. O c então vira ou, então eu aconselho você a guardar isso aqui, que sempre cai em concurso, essas são as equivalências. E aí, olhando para as equivalências, olha aqui e vamos achar a equivalência desse cara aqui. Qual que é uma proposição equivalente? Olhando aqui, passando para cá, o que aconteceu? A gente trocou o sinal lógico desse, trocou o sinal lógico desse, e inverteu a posição. Olhando aqui, troca o sinal lógico e inverte a posição, está vendo aqui? Vamos fazer isso, vai ficar não z, e, está, não x, vai ficar x. Vamos fazer isso aqui, também aqui embaixo. A gente troca o sinal lógico desse, troca o sinal lógico desse, e inverte a posição. Vai ficar não y, vai ficar y, então x vai ficar não x. E aí, vamos observar algumas coisas aqui. Tem entre essas quatro, as quatro aqui, observe que o x está indo daqui para cá. E antes dele, nessa daqui, o x tem para trás. Então, se a gente juntar essa daqui com essa, vai ficar não z, então x, e o x que está aqui, a gente coloca, então não y. Vamos olhar essas duas aqui. E juntar aqui, vai ficar o seguinte, essa daqui, não z, então x. E aí, olha aqui, o x vai virar não y. Não y. Nós olhamos essa, que é essa aqui. E nós olhamos essa, que é essa aqui. Nós só juntamos essa com essa na mesma linha. Tudo bem? E agora vamos analisar uma coisa interessante. Se isso é não z, então x, e daqui não x, então não y. Então, quer dizer, se a gente passasse uma seta reta, é, seria não z, então não y. x, tudo bem? E daqui, o que a gente pode achar? A equivalência. Como é que a gente acha a equivalência disso aqui? Olha aqui de novo. Eu disse para você que esse quadrinho ajuda. A gente pega esse cara, troca o sinal lógico, pega esse cara, troca o sinal lógico, e inverte de posição. Vamos fazer isso. Vai ficar. Vamos trocar a posição e o sinal lógico. O y está aqui, vem para cá, e ele está não y, ele vai virar y. c, então, o z está não z, e agora vai virar z. E o que mais? Para achar a equivalência disso aqui, isso aqui é equivalente a isso também, né? E uma equivalente a essas duas? O que a gente fez? Daqui para cá, a gente inverteu esse cara, inverte o sinal lógico. Vai ficar não y. O c, então, vai virar ou. O c, então, vira ou. E esse segundo, mantém, daqui para cá, mantém. E isso está na alternativa e. Ok? Parece confusa essa questão, mas se você voltar esse vídeo e assistir com calma, anotando e prestando atenção no que eu estou dizendo, eu tenho certeza que você vai entender. E não esqueça de anotar essa tabela aqui, que eu tenho certeza que pode aparecer uma questão dessa no seu concurso. Ok? Como eu disse, se você não entendeu, volta o vídeo. E se não persistir, se não, essa dúvida, deixa aqui nos comentários. Ok? A gente está na quinta questão, de um total de 38, que também é aula. Que eu já dou teoria, vocês viram aqui a teoria, e já desmistifico a questão para que você acerte no seu concurso. Para quem está inscrito e para quem não está inscrito, a lógica, a matemática, o raciocínio lógico, cai em muito concurso. E você também vai aproveitar se você não está inscrito. Ok? Espero que você tenha gostado dessa questão. Compartilhe o vídeo, não deixe de se inscrever no canal. E acompanhar as questões de todas as matérias aqui, nos canais que também estão ajudando aqui, a gente a desmistificar esse edital da Banrisul, aqui do nosso próximo concurso, que acontece em dezembro de 2015. Ok? Muito obrigado. Vamos compartilhar. E até a próxima aula à questão. Tchau!